Elson Rodrigues Nascimento, conhecido por Timon de 35 anos, foi executado a bala no bairro São Vicente de Paula, em Parnaíba. A vítima era ex-presidiário e estava em liberdade há poucos meses. Timon estava jogando dama em um bar quando foi surpreendido, com dois tiros na cabeça. O acusado de cometer o homicídio, segundo a polícia, é conhecido por Torrinho Cabelereiro, que após efetuar os disparos, tomou rumo ignorado. Por volta das 11h45, Timon se encontrava sentado naquele peitorio ali, mais um amigo, jogando dama. Quando um elemento conhecido por Torrinho Cabelereiro, que reside aqui a 15 metros na residência ali, chegou por trás e alvejou ele com dois disparos de arma de fogo. Um acerto de conta entre eles aí, eu não sei exatamente dizer o que, o motivo, mas é acerto de conta. No local, muitos curiosos acompanhavam o trabalho dos peritos do Instituto de Medicina Legal. A vítima era casado com Gardênia Costa, com quem tinha dois filhos. Gardênia relata como tudo aconteceu. Ele estava limpando lá o terreno, aí foi o Nivaldo, que é o dono do terreno, aí deu um dia para ele limpar lá. Então ele pegou e foi chamar o Tony, não sei para quê, porque o Tony é babão dele lá, desse Nivaldo, que é o dono do mercantil. Aí ele chegou lá com um monte de caboclo, pensando que o Timon ia brigar com ele, o dono do terreno, que é o seu Nivaldo. Aí o Timon pegou e disse que não queria briga não, ele só queria um terreno, para ele fazer uma casa lá para ele morar. Aí ele pegou, aí foi pegar o documento do terreno, quando ele voltou, aí o Tony ficou lá e se colhambando lá o Timon, chamando ele de otário, não sei o quê. Aí o Timon pegou e veio perguntar a ele ontem, ainda à noite. Perguntou por que ele chamou ele de otário, porque ele disse que não tinha nada contra ele. Aí ele pegou e saiu correndo para dentro, pensando que o Timon ia fazer alguma coisa com ele. Aí o Timon pegou e ficou numa boa. Hoje até de manhã, quando ele estava aqui, que eu passei, ele estava só passando. Se o Timon quisesse fazer alguma coisa com ele, já tinha feito. E aí E aí E aí